Lá, lá, iá, lá, iá Há um vilarejo ali, onde arejo o vento Corre na baranda, vem descansar Vem pro horizonte e deitar no chão Pra acalmar o coração, lá o mundo tem razão Tema de heróis, pares de mãe, paraíso se mudou para lá Por cima das casas, camadas em qualquer quintal Veio os fatos, veio os fortes, sonho semeando o mundo real Toda gente cabe lá, Palestina chame lá Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa Lá, o tempo espera, lá é primavera Portas e janelas ficam sempre abertas pra sorte E todas as presas vão, flores enfeitando Os caminhos, os vestidos, os destinos E essa canção tem que fazer o amor Para quando você for Vem andar e voa, vem andar e voa Vem andar e voa, vem andar e voa Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.